Tudo que tem aqui é por conta da nossa própria luta. E hoje nós estamos aí sendo acorchados pelo agronegócio. Vi dizer que aqui já vão vender, já vi dizer que está negociado. Só falta mesmo a máquina entrar e acabar de derrubar esse pedaço tudo e levar para frente. O objetivo do agronegócio hoje, eles têm uma tabela agora, qualquer pessoa que quiser vender um metro de terra, eles compram. O problema deles é avançar. O único contraponto para a gente contrapor a agricultura, a monocultura, é trabalhar organicamente. Só que nós morando bem aqui, eu vou dizer para vocês bem aqui, eu não garanto mais que eu tenha uma agricultura orgânica. Porque se a soja está bem aí, eles botam o veneno bem aí, eles botam aqui para frente, isso aqui é só uma faça aqui. A soja está bem aí. O vento traz o conteúdo da soja para dentro da sua agricultura. Olha como a folha do caju, enrolada. Isso é a folha do veneno, tudo enrolado. Quando ele não tinha o veneno, as folhas bem vivas, bem fortes, era tudo feio. Todo mundo tinha terra aqui, né? Essa área aqui, tudo era agricultor. Aí com a chegada da soja, meu amigo, aí o pessoal foi vendendo as terras e foi acabando o emprego aqui, que era da mandioca. Até o pessoal daqui já tem saído para fora. Tem os aposentados que ficaram, as pessoas mais velhas. O pessoal vendendo todas as terras. Não tem mais terra de agricultor por aqui, da agricultura familiar, não tem não. Só soja. Acabou tudo. Não tem horário para colocarem o agropóxico. E quando eles soltam, eu sinto as minhas veias respiratórias fecharem, a garganta fica fechada. Dá a coceira na pele, né? Muita dor de cabeça, os olhos ficam lagrimando. Então é horrível. E isso vai aumentando. Pois é, minha esposa, enquanto vive, ela lutou muito para que não houvesse esse exagero de agrotóxico aqui, sabe? Mas não conseguiu. Ela sentia, assim, uma falta de alça. Aí ela se trancava aí dentro. Na hora que estavam borrifando, deixava passar um pouco para poder sair. Infelizmente, a gente se sente refém na escola. Eu acho que é um consenso entre todos os funcionários que trabalham aqui. A gente está sendo contaminado. Quando as crianças estavam saindo, eles estavam borrifando na parte de trás da escola. E como é próximo, as crianças estavam acompanhando, assim, correndo para ver, de fato, por curiosidade de criança, o trator. Então imagina a exposição que essas crianças tiveram a esse veneno. Eu acho que, de fato, a gente está em um período crítico, né? Para além de a gente não ter mais a floresta, a gente ainda é envenenado no nosso próprio ambiente de trabalho e de viver. Com a retirada da floresta, hoje o calor, a gente consegue perceber que está tão forte, cara. Muito forte. Antigamente, olha, pelo relato dos antigos, a gente sairia, se a gente saísse seis da manhã, a gente aguentaria até, muitas vezes, até onze, meia, meio-dia no roçado. Hoje em dia, o máximo que a gente aguenta é dez horas da manhã, porque o calor é insuportável. Aqui não tinha nenhum fluxo de veneno aqui encostado. Então eu achava que aqui eu já estava bem localizado, eu achava que aqui eu não ia ter atrito com agrotóxico, eu achava que aqui eu ia terminar meus dias aqui sem problema com a gauchada, né? Que é os empresários, é o dono da soja, do milho. E aí, como é que fica a situação agora do seu Antônio Macaxeira? Se o veneno acorchar mesmo, eu vou para onde? Eu vou conseguir um terreno aonde? É isso que é a pergunta chave. E eu pergunto para o meu filho, nós vamos para onde? E aí, como é que fica, eu vou conseguir um terreno aonde?